Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um vídeo e um galo nesse canal. Eu já estava mexendo com o carro ontem e aí escapou o negócio aqui e é isso aí galera. Hoje está um dia meio complicado, meio nublado, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos porque o canal não pode parar. Eu vou falar algumas coisas galera, o que vai acontecer a partir do mês que vem, a partir do mês que vem não, a partir do meio desse mês no canal. Nós estamos em, tem que ver ali, tem um carinha correndo aqui, aí o esporte é tudo pessoal, esporte e saúde é tudo. Mas antes vá no cardiologista, que as pessoas correm e não sabem o que tem problema aí e pode se agravar. Pessoal, nós estamos no mês de, deixa eu ver aqui, mês 9, já estamos no mês 9. No meio desse mês, na verdade no início do mês que vem, no mês 10, vai vir aí uma nova playlist no canal. Para os amantes da ufologia, eu vou começar a gravar vídeos de ufologia, se você acredita que exista algo paranormal, é, sobrenatural, digamos assim, na, tipo, se existe ovni, né pessoal? Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos, eu vou começar agora a partir do mês 10 a gravar esse tipo de conteúdo. Já estou começando a gravar em casa, né, e, mas é o meu ponto de vista, eu sei que tem muitos estudiosos, tem muitas pessoas que entendem, mas eu vou trazer a minha, o meu ponto de vista e da forma que eu entendo. Cadê eu tenho o seu? E eu vou trazer o meu aqui para este canal. Só que agora eu vou parar no local aí e explicar melhor sobre isso, lá na praia, é o local que eu sempre paro para refletir um pouco sobre as coisas do canal e da vida. Tá bom pessoal? E também vai vir uma outra playlist para o canal a partir do mês 10 também, que eu vou falar sobre o que vai acontecer. Vai ter mudanças no canal, já adianto de imediato que as lendas e as investigações vão ser mais intensas, mas agora lá eu explico para vocês. Música 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 no canal. Então, eu quero trazer uns vídeos não saindo do meu núcleo, que é pescação para o normal. Eu quero trazer coisas mais interessantes, que eu acho legal. Tipo, gravar a raiz, assim, sabe? Então, vamos ali na praia para contar um pouco da história, como vai as coisas funcionar aqui no canal. Então, pessoal, o que eu quero trazer para o canal? Não, não tem a praia. Não tem como, não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como, não. Ah, mais esse lugar. Inacreditável. Oceano Atlântico, pessoal. É inacreditável. Não tem como. Dia de sol, dia de chuva, dia assim. Olha as ondas. Hoje as ondas estão bem fortes, olha lá. Não tem como, né? Não tem como. Mas, voltando aqui ao assunto. Pessoal, eu queria, eu quero, eu vou trazer agora a partir do mês 10, ufologia. Vou trazer, eu vou trazer vídeos assim como vocês viram. E também, galera, eu vou trazer vídeos falando um pouco sobre o espírito, sobre a alma, sobre a nossa essência. Por quê? Porque, como eu gravo lendas, investigações paranormais, em todas as investigações que a gente vai, mas sempre tem um espírito sofrendo. A carne que ficou, a carne se foi e o espírito fica ali sofrendo, agonizando, pedindo ajuda, pedindo luz. Outros não sabem mais quem são. E eu vou trazer um quadro no canal falando sobre a sua alma, falando sobre nós, pessoal. Como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, como a gente pode ter, não chegar a uma depressão profunda, a não cometer aquele negócio lá que não tem mais o que fazer. Como a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para a gente melhorar espiritualmente, melhorar psicologicamente, melhorar com a família, melhorar com os amigos, melhorar no nosso meio, qual nós somos inseridos. Inseridos porque nós estamos hoje, essa era que nós estamos vivendo hoje, tecnologia tudo mais rápido, tudo mais, já tem, se ter uma ideia, nós, nós se esquecemos de conversar no celular. É mais fácil ouvir áudio no X2 do que ligar para alguém e conversar pelo celular. Trocar ideias. Pegar o telefone e falar assim, oi, tudo bem? Como é que tu tá? Perdemos isso. Mensagem, então, no celular não existe mais. É só o WhatsApp e é isso. Então eu vou trazer também uma playlist, um quadro no canal, falando sobre dias que nem agora. Dias cinzentos na nossa vida. Então, pessoal, é isso que eu quero trazer para o canal também. Porque eu falei, o quadro do canal é lendas, é investigações paranormais. E todos esses anos eu fiquei editando vídeos e querendo entregar um conteúdo legal que os espíritos que estão aí precisam de ajuda e se eles saíram da terra precisando de ajuda, como que eles vão conseguir ajuda desta forma? É muito mais difícil. Então nós aqui, carnais, se nós conseguirmos nos ajudar uns aos outros, as coisas vão facilitar depois. Não desencarne. Então eu vou trazer ufologia e a cura da alma. Eu não sei o nome do quadro, comenta aí embaixo como seria o nome do quadro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero realmente que Esses dois quadros que vão entrar no canal sejam de quadros mais... Espero que esses dois quadros que vão entrar no canal sejam de uma grande ajuda a todos. Então, muito obrigado e fiquem com este incrível... Como é que eu vou dizer? Essa paisagem em 1000D, 100D, sei lá, da natureza. Tchau, tchau.